Luzes da cidade nova Desde quando tudo volta em porta Acho normal de imaginar Nós dois Corro de cinza e festa Na cidade que não presta Tudo estranho e lindo, amor O gosto do veneno Eu não deixo o tempo parar Nesse desfolhar de rosa Para toda força que nos dobra Eu só trago o mar De algum lugar Comigo Linha branca Dança solta Faz o meu destino, amor No sopro do sereno Eu não deixo o tempo parar Eu não deixo o tempo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.